A Ilha do Céu existe, sim. A torta de cereja daqui é mesmo a melhor do mundo. Você é aquele cara de antes. Por que está fazendo essa cara, hein, senhoreta? Na real, esses dois aí ganharam a briga de agora. O que é? Oh, quer superar a gente, é? A próxima vez que a gente se encontrar será no topo. Você mandou um papo reto para aqueles vagabundos. Você é mesmo uma mulher de muita fibra. Zoro! Luffy! A nova era que eles estavam falando não passa de papo furado. Como assim a era que os piratas sonham acabou, hein? Oi? Que papo é esse, cara? O sonho das pessoas não tem fim. É isso! Ei, e aí, cara? Por que você está gritando assim sem mais nem menos? O que tem o sonho das pessoas? Não é fácil superar as pessoas. Esse cara é completamente surtado. O que está havendo? Que barulheiro é essa lá fora? Deixa quieto. São esses bostas que saíram daqui com o rabo entre as pernas. Que otários! Deixe esses filhos da puta falarem. Quando se quer chegar no topo, vai encontrar lutas que seus punhos não vão vencer. Não é mesmo? Vamos embora. Luffy!